Canta com a tua alma, tenha coragem pra desafiar os grandes desafios da vida Que as drogas cessem Sempre ouviu dizer de um Deus longe no céu Distante de sua vida, o imaginou Quando de repente, veio a entender Ele a todo tempo estava ali Pela estrada foi, trilhando a ilusão Num lamassal de erros já se encontrou Mas, sinceramente, você é capaz De enfrentar a vida sem se trocar Aqui nos vem e outros vão Sem perceber Restou a solidão Mas Deus vem lhe dizer Permito que carregue a cruz No caminho do calvário Mas quando lá chegar A cruz é meu lugar É preciso coragem Jovem coragem O amor de Deus O amor de Deus tudo pode transformar É preciso coragem Jovem coragem Jovem coragem Basta decidir Provar Provar tamanho, amor E ser feliz Glória Glória a ti, Senhor Glória a ti, Senhor Sinceramente Você é capaz De enfrentar a vida Sem se trocar Sem se trocar E ser feliz No caminho do calvário No caminho do calvário Mas quando lá chegar A cruz é meu lugar É preciso coragem É preciso coragem Jovem coragem O amor de Deus tudo Tudo pode transformar É preciso coragem Jovem coragem Jovem coragem Basta decidir Provar tamanho, amor E ser feliz Basta decidir Provar tamanho, amor E ser feliz E ser feliz Valé, Juventude! Valé, Natal! Deus abençoe! Portivares Natalenses! Eu vou pedir e você vai repetir Dá-me o J! Força! Dá-me o J! Dá-me o E! Dá-me o E! Dá-me o S! U! S! O que formou? Eu não vi o que formou! Eu não vi o que formou! Reco! É Tua honra! É Tua honra! É Tua glória e todo poder! Amém? Obrigado.